Olá, terceiro ano! Como vão vocês? Aqui quem está falando é a Tia Angélica e hoje nós vamos corrigir as atividades da nossa aula de português, onde nós falamos sobre a grália vaidosa, pronomes pessoais e as palavras com a vogal mais a letra L no final da sílaba, das páginas 221 até a página 233. Vamos lá? Página 222. Estudo do vocabulário número 1. Número a segunda coluna de acordo com a primeira. 1. Visual. 2. Muda. 3. Máximo. 4. Enxotar. Expulsar. 4. Aparência exterior. 1. Maior ou superior. 3. Mudança. 2. Ficou. 4. 1. 3. 2. Número 2. Preencha a cruzadinha dando sinônimo de A. Claro. B. Expulsa. C. Maior. D. Esconder. E letra E. Troca. Vamos relembrar. Sinônimo. Sinônimo é quando eu uso uma palavra diferente, porém ela tem o mesmo significado. Então, ficou assim. Na letra A. Transparente. B. Enxotada. C. Máximo. D. Abafar. E letra E. Mudar. Era só olhar lá no vocabulário do texto que vocês iriam achar todas as palavrinhas, tá bom? Trabalhando o texto. Número 1. Circule um animal que representa o sonho da gralha. É o pavão. Só circular o pavão. Número 2. O que fez a gralha para realizar o seu sonho? Ela colheu as penas do chão, né? As penas da muda do pavão. Número 3. Marque um X no que corresponde ao texto. Vocês vão marcar as seguintes frases. A gralha admirou-se nas águas transparentes. O lago refletia seu novo visual. A gralha achou-se o máximo. Pensando que ia abafar. Foi ao encontro das outras gralhas. Número 4. Escreva o que disseram. As gralhas em couro. Quando elas falam todas juntas. O que elas disseram? Fora, fora. Se você não tem orgulho de ser uma de nós, vá procurar a sua turma. E os pavões? Fora, fora. Você não é nem nunca será um pavão. Número 5. O que conseguiu a gralha com a sua atitude? Circule. Ela conseguiu o desprezo das outras aves. É o do meio. 6. Que lição você aprendeu com essa fábula? A resposta é pessoal. Mas eu coloquei uma ideia, né? O que eu aprendi? O que eu entendi? Que não devemos mudar quem realmente nós somos. As pessoas vão gostar de nós porque nós somos de verdade. Agora, lá na página 226, as atividades. Número 1. Empregue as expressões dos quadros aos respectivos pronomes. Lembra dos pronomes pessoais. Vai ficar assim. Letra A. Ela foi à biblioteca. B. Eles vão para a escola? C. Nós vamos conversar. D. Eu vi os dois conversando. Número 2. Passe os pronomes para o plural fazendo as alterações necessárias no restante das frases. Pessoal, é a frase completa. Não é só o pronome pessoal que você vai passar para o plural. Ok? Letra A vai ficar assim. Elas encontraram Edgar na biblioteca. Letra B. Nós acordamos cedinho. Letra C. Eles estão com os sapatos sujos. E letra D. Vocês sabiam de tudo. Número 3. Pinte as frases com a cor correspondente ao pronome adequado para completar cada uma. Então, nós temos de azul eu, de verde ela, vermelho tu, laranja nós, marrom eles. Vai ficar assim. Tu vais ao balé amanhã. Então, é de vermelho. Nós vamos até a biblioteca. Bolinha laranja. Viviam fazendo acordos. Eles viviam fazendo acordos. Marrom. Eu gosto de ficar descalço. Azul. Ela resolveu fazer uma surpresa. Verde. Bem tranquilo, né? Bem facinho. Número 4. Siga o modelo. Eu vi o desfile de carros. Nós vimos o desfile de carros. Letra B. Eu acordei cedo. Nós acordamos cedo. C. Eu reguei as plantas do jardim. Nós regamos as plantas do jardim. E letra D. Eu assisti a um filme interessante. Nós assistimos a um filme interessante. Número 5. Número 5. Letra B. Letra B. Você vai sublinhar eles. E classificar. Terceira pessoa do plural. Letra C. Eu. Primeira pessoa do singular. Letra D. Tu. Segunda pessoa do singular. Número 6. Sublinha os pronomes das frases abaixo. Bem tranquilo. Letra A. Ele preferia usar tênis. Sublinha ele. B. Eles dependiam de sua dona. Sublinha eles. Letra C. Ela levou um susto. Sublinha ela. E letra D. Nós vamos ajudar. Sublinha o nós. Leia as palavras dos quadros e escreva para cada uma o pronome correspondente. Então, observa bem a palavra. Forma como ela está escrita. Para você saber qual é o pronome que viria antes dessa palavra. Vaidosos. Eles. Brinco. Eu. Eu brinco. Educada. Ela. E jogamos nós. Número 8. Faça a correspondência. Um eu. Dois nós. Três ele. Quatro tu. Cinco vós. Seis ela. Ontem Edgar jogou futebol. Número 3. Ele. Amanhã iremos todos. Número 2. Nós. Encontrei o livro na biblioteca. Número 1. Eu. Mariana canta para o público. Número 6. Ela. Estavas dormindo? Número 4. Tu. Recebereis a recompensa. Número 5. Voz. Vamos lá. Número 9. Substitua os pronomes por nomes próprios. Resposta pessoal. Coloquei algumas sugestões. Tá? Na letra A. Poderia ser. João e Caio foram estudar no lugar de eles. Pronome aí é eles. Na letra B. O pronome é ele. E eu fiz assim. Paulo ajudou os dois colegas. Nós. Pronome nesse caso é nós. Troquei por eu e Monique. Estamos felizes. Letra D. Pronome elas. Fernanda e Milena adoram ir ao cinema. Vamos lá. Página 230. Número 1. Escreva o nome de cada figura. Temos aí o soldado, alface, jornal e farol. Prestem bastante atenção que no final da sílaba é a vogal mais a letrinha L. Continuando. Pastel. Sol. Lembrando que sol é com letra maiúscula. Barril e balde. Número 2. Complete as palavras com vogal mais a letra L. Vai ficar. Adulto. Na segunda pode ser anel ou anil, caracol, alfinete, funil, pulga, soldado, pastel, balde, carretel, algodão, varal, filme, canal ou canil, pulso e hostil. Número 3. Leia as palavras e complete as frases. Vai ficar assim. Pegue o carretel da minha pipa. A menina leu a história do soldadinho de chumbo. Vamos brincar de passanel. Vou parar de brincar para almoçar. Crie frases com as palavras abaixo. Resposta pessoal, mas coloquei algumas dicas, algumas ideias, caso você não tenha conseguido fazer. Comi frutas com mel. Hoje o sol brilha lindamente. Meu irmão faz aniversário em abril. Número 5. O que é o que é? Escreva a resposta no diagrama. Letra A. Produto retirado da água do mar? O sal. Alimento fabricado pelas abelhas? Mel. Quando a bola entra na barra de futebol? Gol. Objeto em que se estendem roupas para secar. É o varal. Número 6. Decifre o código e escreva a mensagem secreta. E aí, conseguiu desvendar esse enigma? Vamos lá. A primeira frase é a seguinte. O avental fica no varal do quintal. E a outra é... O farol do carro está apagado. Sete. Una as sílabas e formem palavras e copias nos espaços ao lado. Vamos lá. Nós vamos encontrar as seguintes palavras. Salgado, saltar e salvação. Maldade, malvado, maldoso. Calça, calma e caldeirão. E o número 8 é só você ligar cada palavra e figura correspondente. É só observar, né pessoal? Esse primeiro. Filtro. Hotel. Sal. Túnel. Bolsa. Pincel, calça e esmalte. Bem tranquilo, né pessoal? Se ficar com alguma dúvida, só entrar em contato com a tia Angélica ou com a tia Monique. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.